A polícia prende um motorista de aplicativo e apreende um adolescente, suspeito de roubo de celulares na grande Aracaju. Marcos Couto, é verdade que a dupla usava uma arma de brinquedo? Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos do Cidade Alerta Sanchip. Exatamente isso. O motorista, por aplicativo, ele seria praticamente o mentor de toda essa história e levava consigo um adolescente para realizar os assaltos, não só na capital sergipana, como na grande Aracaju, coisa que vinha acontecendo desde o último final de semana. Só que a polícia recebeu informação que eles agiram recentemente no bairro industrial e lá uma pessoa foi assaltada. O adolescente era o responsável em descer do veículo e com uma arma, ou seja, um simulacro, que seria uma arma de brinquedo, anunciava o assalto. Falando nesse adolescente, Mariana, eu recebi informação há poucos instantes que aqui na Centrola de Flagrantes, o cidadão que foi vítima dessa dupla esteve aqui conhecendo como delegado de polícia, porque tanto o motorista de aplicativo como este adolescente foram identificados e detidos pela guarnição da polícia. O adolescente foi apreendido e o motorista de aplicativo recebeu voz de prisão. Um aconteceu aqui em Aracaju e o adolescente foi apreendido no município de Nossa Senhora do Socorro. O delegado de polícia que está à frente deste caso traz outras informações que você acompanha agora. Na noite da última segunda-feira, dois indivíduos e um carro pequeno branco realizaram fogo de aparelho celular na zona norte de Aracaju e em Nossa Senhora do Socorro. Na capital, eles roubaram uma pessoa no bairro industrial e outra no bairro Porto Dantas. Em Nossa Senhora do Socorro, eles fizeram a terceira vítima no conjunto de João Alves. Ontem, pela manhã, logo quando os policiais da 5ª Delegacia Metropolitana tomaram conhecimento do fato, começaram a realizar diligências para identificar os envolvidos e obtiveram êxito. Descobriram que um dos envolvidos tratava-se de um rapaz que trabalha com motorista de aplicativo, que utilizou nos crimes o carro que usa para trabalhar. Com ele, os policiais recuperaram dois aparelhos subtraídos. E o segundo envolvido descobriram que tratava-se de um adolescente, com quem os policiais apreenderam o terceiro aparelho subtraído e o simuláculo de arma de fogo que os envolvidos utilizaram para realizar os crimes. A prisão do maior ocorreu no conjunto Burginho, Aracaju, e a apreensão do menor ocorreu no loteamento do Novo Horizonte e Nossa Senhora de Socorro. Durante a ação criminosa, cabia ao maior dirigir o veículo e ao adolescente munido do simuláculo de arma de fogo abordar a vítima e se apoderar dos aparelhos celulares. Mariana e o delegado de polícia Alexandre Felipe solicitam que as pessoas que porventura foram vítimas de assalto nesses últimos cinco dias que procurem a delegacia plantonista ou mesmo a quinta DM que fica no conjunto João Alves Filho e Nossa Senhora de Socorro ou aqui a central de flagrantes que funciona como a terceira DM na Avenida Visconde de Maracajú, no bairro Santos Tumor. Porque houve essa ação criminosa, ou melhor, uma só não. Foram várias ações criminosas e as pessoas que puderem contribuir com a polícia porque o trabalho não para, o trabalho investigativo, porque o adolescente foi apreendido, o motorista aplicativo preso, mas a polícia não descarta que outras pessoas possam estar envolvidas. Por quê? Além da ação criminosa de assalto, tem o receptador, ou seja, a pessoa responsável em comprar esses produtos oriundos da ação criminosa. E agora vamos aguardar. Mariana. Obrigada, Marcos, pelas informações.